Música Trajes típicos que revelam a ancestralidade da mãe África Fotos que traduzem de forma singela as feições e a beleza da mulher afro nas suas mais diversas expressões Tudo isso pode ser visto de perto no projeto Vamos Subir a Serra que se realiza até o dia 19 desse mês na Praça Multieventos no bairro da Pajussara com uma programação variada As oficinas, nós temos a parte científica com painéis e palestras estamos trazendo o ator Érico Braz que vai falar sobre mídia e racismo nós estamos trazendo uma ONG do Recôncavo Baiano que tem a sua própria moeda nós temos Saurê, que vai ser na sexta-feira teremos o encontro de Bax, que é o encontro de Maracatus que vai acontecer sábado e domingo também na Praça Multieventos O evento é organizado pelo Centro de Cultura Étnico Anarjo As palestras são um dos pontos altos estão em discussão temas como igualdade racial e a história do negro em Alagoas O evento dá mais visibilidade ao dia da consciência negra e a luta pela liberdade bem exemplificada pelo lendário Quilombo dos Palmares O projeto é uma forma de legitimar o espaço dos afrodescendentes na sociedade A partir do momento que a gente mostra para a sociedade no espaço de visibilidade aqui como a Pajussara de uma frequência de turismo grande o que a gente quer é justamente isso é dar essa visibilidade e mostrar que a questão étnico-racial que o direito da população afrodescendente é de ela estar no espaço onde ela quiser estar Música 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 Música